Fala, meus queridos, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta a você. E aí, como é que está a sua estratégia? Tem funcionado? Eu mudei a minha, tá? Radicalmente, completamente, eu mudei a minha estratégia de trabalho. Não faço mais o que eu fazia antes. O que eu fazia? Geralmente eu colocava o destino para a Barra da Tijuca e ia para lá e ficava ali. E aí, irmão, demorava muito para bater minha meta. Muitas horas, muito tempo esperando e aí não funcionava. E hoje eu mudei a minha estratégia. Sou Denis de Paula, do canal Denis Motores de Aplicativos, desde 2016, passando informações para você e procurando ajudar em tudo que for possível. Beleza? Mas vamos lá, galera. Como é que eu estou saindo para trabalhar agora e os horários também, né? Antes eu saía para trabalhar meio-dia, duas horas da tarde. Hoje eu tenho saído às 18 horas e tenho mudado também o destino. Não tenho colocado mais o destino para a Barra da Tijuca. E sim, pega essa dica valiosa que eu vou passar para você agora. Se você sai de Campo Grande, Itaguaí, Santa Cruz, aqui de Bangu, da Baixada Fluminense, até mesmo, de repente, Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, cara, coloca aí o destino. Casa Maia, com Y, tá? Casa Maia, que é ali no endereço da Estrada do Joar. Cara, ali ele vai te mandar viagem ou para a Barra ou para a Zona Sul. Cara, ele vai te abrir o leque de destino para onde que eles vão mandar para você. E geralmente manda uns tiraço maneiro, tá? E aí é o que eu tenho feito. Todas as vezes que eu saio para trabalhar, eu coloco destino Casa Maia. Ah, Dênis, poxa, mas agora com esse destino infinito que acabou, está um problema sério. Acabou para quem? Fala para mim. Acabou para quem? Porque para mim funciona numa beleza. Eu já fiz um vídeo ensinando, vou colocar aqui no final do vídeo para você assistir ele, tá? Eu faço aqui o meu destino, coloco aqui, endereço, Casa Maia. E aí, coloco aqui a tela em pé. Quando toca a viagem, eu viro rapidamente e excluo, aceito a corrida. Cara, ontem eu trabalhei numa boa desse jeito, Tenho trabalhado o tempo todo dessa forma com o meu destino infinito. E aí, galera, eu tenho saído para trabalhar às 18 horas, 2 horas da manhã, 2 e meia, Eu já estou com o meu kit 500 top. Ontem eu não cheguei a fazer o kit 500. Ontem eu fiz o kit 413, tá? Eu estava meio cansado. Eu falei, vou para casa, estou cansadão. Vim para casa, porque eu não tinha levado o meu lanche direitinho. Eu estava cansado, estava com muita fome. E eu estou querendo evitar ficar comendo bestilha na rua. Então, eu vim para casa. Faltava pouco também, já para bater meu kit. E eu vim embora para casa. Mas tem sido muito top, galera. Tem pego só tiraço. Eu vou fazer um vídeo também daqui a pouco, mostrando aí os valores e só tiraço que eu fiz, tá? E quanto que a Uber retirou de cada viagem. Então, galera, o que eu quero falar para você? Uma. Eu já deixei uma dica valiosa para você aí, que merece aquele like top, irmão. Compartilhe esse vídeo para que possa ajudar outros motoristas de aplicativo também, tá? E veja bem, galera. Muda as suas estratégias, tá? Faça um teste mudando as estratégias. Porque a gente fica fazendo as mesmas estratégias repetidamente, acaba que muitas das vezes chega um ponto que esgota. Não dá mais. Aí você pensa, poxa, mas eu sempre fazia isso, sempre funcionou. Mas chega uma hora que acaba. O estoque acaba, irmão. Chega uma hora que acaba. E aí a gente tem que mudar. Beleza? Top de linha. Eu já estou pronto aqui para sair para a rua, tá? Já estou preparado já. Só vou terminar aqui de fazer umas coisinhas aqui. Vou ler a Bíblia, vou orar e vou para a pista. Porque hoje é sexta-feira, né? E como diz o ditado, CÊ ESTÃO, GALERA! E aí, galera? Vamos aí atrás do nosso Kit 500. Valeu? Espero muito ter ajudado vocês. Muito mesmo, de coração. E a gente faz aqui o nosso trabalho aqui, pensando sempre para ajudar a vocês, motoristas de aplicativo. Tá? Vocês moram aqui, ó. No meu coração. Deus abençoe cada um de vocês. E que cada um de vocês possa conseguir alcançar aqueles objetivos que vocês tentam mesmo. Deixa só uma palavra aqui de pensamento, de meditação para você. Olha, se as pessoas te criticam, se as pessoas jogam pedra em você, se as pessoas ficam apontando o dedo e falando mal de você, olha, fica triste não, nem chateado. Sabe por quê? Porque não existe uma árvore que dá fruto, que ninguém joga pedra. As pessoas só jogam pedra nas árvores que dão fruto e frutos bons. Porque aquela árvore que não dá fruto, pode receber pedrada? Não vai. Aquela árvore que dá fruto podre, vai receber pedrada? Pode até receber por engano, mas não recebe. Então, se você tem recebido muita pedrada, se as pessoas têm falado muito de você, têm te criticado, olha, alguma coisa tem. E aí, olha, as pessoas estão com uma inveja de você. Porque você conseguiu alguma coisa. Porque você consegue. Porque você faz. E aí, o desejo deles é ser como você. E aí, como não consegue ser como você, O que eles fazem? Te criticam, te apontam, jogam pedra. Porque eles querem ver o seu mal. Então, irmão, levanta a cabeça. Vambora. Deixa eles para trás. E mostra para eles que vocês vão dar mais fruto ainda para eles continuarem jogando pedra em você. E essas pedras nunca vão te abater. Então, levanta a cabeça, irmão. Se você está abatido, se você está triste, chateado, porque tem recebido muitas críticas, esquenta não. Isso é bom. Valeu? Mais uma palavra aí para te ajudar. Esse vídeo foi top. Não é verdade? Pixe aqui no comentário se esse vídeo te ajudou ou não. Um abraço, meu irmão. Ah, e se você não me segue nas minhas redes sociais, é arroba denisdpaula. Tamo junto. Ah, arroba denisdpaula. RJ. Não pode esquecer. Um abraço. Tchau, tchau.